Bem-vindos a mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. E galera, saíram os resultados fiscais do segundo trimestre de 2022 e eles são muito preocupantes para a Blizzard Entertainment. Apesar de Diabe Morto e de todo o sucesso e dinheiro que o jogo trouxe, os resultados não foram positivos, principalmente para a World of Warped. Então hoje, galera, vamos falar um pouquinho. Que resultados foram esses? Os números de jogadores e de receita dos jogos e o que a gente pode esperar para o futuro da empresa com tudo que está acontecendo. Mas, galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade, que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota. É o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com apenas os pacotes e com desconexos. E, além de tudo isso, ainda vai otimizar o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência. Mais ainda para os servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar no NoPing sem pagar nada por sete dias e se gostar ainda paga trinta por cento mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGAMES. Só isso, galera. Galera, para começar, primeira coisa, antes de tudo, o meu vizinho está fazendo obra aqui em cima, ele está batendo na parede. Então, se vazar o som da batida da parede, não é na sua casa, é aqui no meu vídeo. Desculpa, mas eu tenho gravado esse vídeo hoje. Eu até esperei para ver se ele parava com a obra, mas ele não parou. Só porque eu falei que ele parou, aí vai começar a bater. Mas então, o que aconteceu? Todo trimestre, isso é de três em três meses, as empresas norte-americanas, elas são obrigadas por lei a mostrar os seus resultados fiscais se elas tiverem ações nas bolsas norte-americanas. E chegou o dia da Activision Blind King mostrar os seus resultados. E os resultados não foram positivos para a empresa como um todo, mas principalmente para a Blizzard Tetente. Então, esses dados que eu vou trazer para vocês são dados oficiais, divulgados pela própria Blizzard. Quem quiser conferir, é só ir no site da empresa, na página de investidores, que vai estar tudo lá relatado. Mas vamos lá para não perder muito tempo. Para começar, vamos falar sobre os dados da Activision Blind King como empresa em geral. Galera, um pequeno parêntese. Como a Activision Blind está sendo comprada pela Microsoft, esses relatórios, essas análises trimestrais, elas estão sendo muito mais resumidas. Porque eles não estão abrindo para perguntas de jornalistas, está sendo relatório basicamente de uma página. Antigamente era uma coisa muito longa, tinha netbooking, tinha lucro profissional, tinha resultados, eram 11 páginas. Mas enquanto está nesse processo de compra, eles estão lançando um relatório muito mais resumido, então tem muito menos informação, beleza? Mas vamos lá. Para começar, sobre os números da Activision Blind King. Receita. A Activision Blind King, no último trimestre, teve uma receita de 1 bilhão e 640 milhões de dólares. Isso é uma queda de 29% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Uma queda de quase 30% na receita da empresa de uma maneira geral. Em relação ao primeiro trimestre, ela teve uma queda de 10%. E sobre MIU, Monthly Activity User, isso é, o número de usuários mensais dos jogos. Ela teve, no segundo trimestre, 361 milhões de jogadores jogando todos os jogos da Activision, da Blizzard e da King, o que representa uma queda de 4% se você comparar com o trimestre anterior, que teve 372 milhões de jogadores. Então, de uma maneira geral, a Activision Blind King viu queda na receita e no número de jogadores. Agora, e sobre a Blizzard especificamente? Receita. A Blizzard, no segundo trimestre, já contando Diablo e Morto, teve uma receita de 401 milhões de dólares. 401 milhões de dólares. Comparando ao trimestre do ano passado, o segundo trimestre de 2021, ela teve uma queda de mais ou menos 7% da receita, porque a receita foi 433 milhões de dólares. E sobre o trimestre anterior? O trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2022, foi meio que um ponto fora da curva, porque a receita foi ridícula. Foi 274 milhões de dólares. Mas todos os outros meses, a receita sempre ficava entre 400 e 500 milhões. Então, o primeiro trimestre foi uma coisa horrorosa. Então, ela teve uma subida, ela cresceu até mais do que... Mas não, cresceu cerca de 40% em relação ao primeiro trimestre, mas o primeiro trimestre foi aquela ponta fora da curva, né? Na verdade, fica uma discussão. Será que o primeiro trimestre foi uma ponta fora da curva? Ou 2022 teria essa queda muito grande, mas como teve lançamento de Diablo e Morto, ele conseguiu subir a receita do segundo trimestre, e por isso que não foi tão ruim assim como o primeiro trimestre? Eu estou mais pela segunda, mas a gente já debate um pouquinho sobre isso. Então, comparando ao ano passado, teve uma queda de 7%. Comparando ao trimestre anterior, teve um aumento de cerca de 40%. E sobre o Monthly Activity User, o MIU da Blizzard, foi de 27 milhões de jogadores em todos os seus jogos. O que foi um aumento em relação ao primeiro trimestre de 5 milhões de jogadores, que no primeiro trimestre eles estavam com 22 milhões de jogadores. É a primeira vez em 4 anos que a Blizzard ganha número de jogadores mensalmente. Isso é, em 4 anos. Desde que a Blizzard começou a trazer esse relatório de MIU, ela sempre tinha menos jogadores no mês atual do que no mês anterior. Todo mês ela estava perdendo jogadores. Dessa vez foi o primeiro mês que subiu. Mas lembre-se que teve o quê? Teve o Diablo e Morto, tá bom? E a gente já chega nessa questão do Diablo e Morto. Por quê? É o seguinte. Galera, o Diablo e Morto, pelas informações que nós temos, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Porque nesse mês de relatório, a Blizzard, ela falou que o Diablo e Morto, ele arrecadou nos dois primeiros meses 100 milhões de dólares. Ah, Codex, isso quer dizer que esses 100 milhões entraram nessa receita? Não. Por quê? Essa receita, esses 401 milhões de dólares que ela conseguiu no segundo trimestre, é o quê? São só os três meses do trimestre. Então, ele vai até junho. Não conta julho, tá? Julho já é o terceiro trimestre. Esses 100 milhões foram o quê? Foram no primeiro, foram no segundo, foram os dois juntos? Foi 71, 31, 32, foi 31, 32. Como ela não especificou, a gente não sabe exatamente quanto dessas 100 milhões entraram nesses números. Deu pra entender? Nós não sabemos quanto dos 100 milhões entraram nesses dados. Agora, quanto ao é maior, nós sabemos que o Diablo e Morto, ele trouxe 10 milhões de novos jogadores, ok? Mas foram 10 milhões até o segundo trimestre ou foram 10 milhões até agora? Desses 10 milhões, foram 10 milhões que entraram, quando o jogo lançou, foram ao longo do tempo, nós não sabemos. Mas entraram 10 milhões de novos jogadores. Se você quer considerar metade dessas pessoas, isso é, 5 milhões entraram em junho e 5 milhões entraram em julho, o que não é normal, normalmente se entra mais quando o jogo é lançado, eu consideraria 7 milhões devem ter entrado em junho e 3 milhões em julho. O que eu quero dizer com isso? Então, galera, se 7 milhões de jogadores são novos jogadores do Diablo e Morto, isso quer dizer que nesse momento, tirando o Diablo e Morto, a Blizzard teria entre 20 milhões e 22 milhões de monthly activity use. Isso é, ou Overwatch, os jogos tradicionais, mantiveram o número de jogadores ou nós tivemos ainda mais uma queda. E tudo indica que essa queda foi mais forte ainda no próprio World of Warcraft. Por quê? Como eu falei, nesses últimos meses, a Blizzard, a Activision, ela tem falado muito pouco. Mas sempre que tem uma notícia positiva, ela fala. E dessa vez, curiosamente, ela não falou de nada praticamente da Blizzard positivamente. A única coisa que eles falaram foi o seguinte, de que o segundo trimestre teve uma queda no netbooking. O netbooking é a receita total considerando jogos, assinatura, venda de camisa, venda de skin, tudo relacionado àquelas franquias. Tudo. Inclusive, produtos físicos, como livros, todo tipo de coisa. Então, teve uma queda. Prince, e isso, ofuscando o crescimento do Diablo e Morto e do Hearthstone, principalmente, teve uma queda no World of Warcraft. Traduzindo, Hearthstone teve um crescimento, Diablo e Morto trouxe novos lucros para a empresa, trouxe novas receitas, Mas, a queda no World of Warcraft foi tão grande que mesmo essa subida da nova expansão do Hearthstone e do Diablo e Morto fez com que a receita caísse. Apesar do Diablo e apesar do Heroes of the Hearthstone, a queda da receita do UOL foi tão grande que a receita total da empresa caiu. Vocês entenderam? Ela não especificou números, mas ela falou isso no relatório. O que isso aqui quer dizer para a gente? De que o World of Warcraft parece que continua com aquela tendência de queda que a gente já vem vendo desde Shadowlands, antes até de Shadowlands, mas mais Shadowlands, e essa queda parece que foi bem forte nesse segundo trimestre, levando ao ponto de que ela nem quis falar sobre nada. Porque vocês lembram dos últimos meses? Porque toda vez que sai um relatório desse, eu faço um vídeo para explicar para vocês porque as empresas, como qualquer empresa, não é porque a Blizzard é malvada, toda empresa faz isso. Ela tem 10 números. 9 são negativos, 1 é positivo. Ela não vai falar dos 9, vai falar só daquele que é positivo. Todas as empresas fazem isso. E nos últimos relatórios, a Blitz, sem falar, ó, o nosso netbooking comparando aos 10 anos anteriores. Não, olha só. Se nós formos comparar a receita do ano ímpar, do World of Warcraft moderno, esse trimestre foi o melhor de todos. Eu não estou exagerando, é exatamente isso que ela fala. Olha, se compararmos com o World of Warcraft moderno, o que é o World of Warcraft moderno? Ninguém sabe, mas ela usa essas terminologias para confundir as pessoas. Comparando aos anos de um primeiro ano de uma nova expansão do World of Warcraft moderno, crescemos. Dessa vez ela não falou nada. Então a queda deve ter sido muito grande, deve ter sido absurda, que nem a grana que o pessoal está gastando no Diabo e Morto fez a empresa conseguir crescer. Galera, o que isso quer dizer para a gente? O que isso quer dizer para o World of Warcraft? Para mim, como eu já tenho falado muitas vezes na live, a Blizzard tem que lançar Dragonflight esse ano. Porque tudo indica que a queda do número de jogadores e de receita tem sido muito grande. A única maneira dela inverter isso é com novos produtos. E esse ano, os únicos produtos que ela tem são Diabo e Morto, já foi. Diabo 2 Dessurrectus, já foi. Expansão de Hearthstone, que traz um dinheiro, mas não traz um dinheiro tão grande assim. Wrath of the Leech King e Dragonflight. Então a Blizzard, o que isso aqui quer dizer? Ela tem que lançar o máximo de produtos possíveis para alavancar a receita, porque senão o resultado de 2021 vai ser catastrófico, vai ser muito ruim. Vocês entenderam? Então, aquilo que eu já vi imaginando, esses números parecem só confirmar de que não é uma questão que ela vai lançar Dragonflight esse ano porque ela está confiante que Dragonflight vai estar pronto, vai ser a melhor versão de Dragonflight. É que os números estão tão ruins, mas tão ruins, que ela tem que lançar esse ano, porque se ela lançar esse ano, vai subir o número de receita, vai subir os relatórios, vai subir o valor, porque a pré-venda, ela entra. Se lançar a exposição esse ano, todo mundo que fez a pré-venda, entra esse dinheiro, entra nos relatórios fiscais desse ano. Se ela lançar ano que vem, mesmo que um trilhão de pessoas tenham feito a pré-venda esse ano, só conta quando a expansão é lançada. Vocês entenderam? Um trilhão de pessoas fizeram a pré-compra de Dragonflight. Se lançar em novembro, esses números contam 2022. Se lançar ano que vem, mesmo que você tenha dado o seu dinheiro para a Amazon, para a própria Blitz, não importa para quem for, esse ano, só conta para o ano que vem. Então, tudo indica que eles têm que lançar a Dragonflight esse ano. Não porque eles estão confiantes, porque vai ser a melhor versão, porque eles tiveram o tempo necessário que eles achavam para lançar uma boa expansão. Não. Porque os números, porque os executivos, vão forçar eles a lançar esse ano. O que eu acho muito negativo, mas parece que é isso que vai realmente acontecer. Tá bom, galera? Então é isso. Números bem ruins, bem negativos, para Blitz, principalmente para Blitz, porque para a Activision Blitz, se você for comparar com o resto da empresa, a Activision, ela teve uma queda, mas uma queda não foi muito grande. Mas essa queda não teria sido porque a Blitz empurrou para baixo, porque a King, ela está muito bem. A King está com receita, está subindo com a receita. A Activision Call of Duty, de uma maneira geral, também está se mantendo. Quem está puxando a empresa para baixo, está sendo a Blitz nos últimos meses, infelizmente. O resultado do primeiro trimestre foi abissal, foi horroroso para emprego. Tá bom, galera? É isso. Infelizmente, são notícias negativas, mas a gente tem que trazer toda a notícia para vocês, para que vocês entendam o que está acontecendo. Para que se no final do ano lançar Dragon Flight e não estiver pronta, vocês vão entender por quê. Sabe? Fingir que notícia negativa não existe, não vai fazer ela sumir. Esconder os problemas para debaixo do tapete, não faz com que os problemas sumam, não faz com que eles automaticamente, por os modos, sejam resolvidos. Tá bom, galera? É isso. E para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam sobre esses novos resultados fiscais da Activision Blitz? Vocês estavam esperando resultados melhores, porque afinal de contas, Diablo Immortal era para ter trazido muito dinheiro para a empresa e mesmo assim teve uma queda. Vocês acham que não? É porque foi só o primeiro mês de Diablo Immortal que os próximos meses vão alavancar. Vocês estavam esperando uma queda maior, vocês não estavam esperando uma queda, era o que vocês estavam esperando. E vocês acham que Dragon Flight vai ser lançado esse ano para tentar aumentar a receita e não que a expansão vai estar pronta, vocês acham que não, a expansão vai estar pronta, não tem nada a ver com isso. A Blitz nunca lança um produto que não está pronto só para alcançar os resultados fiscais, só para deixar os acionistas felizes. Ela nunca faz isso, nunca aconteceu. Escreva aqui embaixo, deixe o comentário, porque a sua opinião é a mais importante aqui no canal. Deixa o comentário que vocês estão aqui, mas só para os meus assuntos do Codex, muito obrigado por assistir.